As andorinhas voltaram e eu também voltei Pousar num velho ninho que um dia aqui deixei As andorinhas voltaram e eu também voltei Pousar num velho ninho que um dia aqui deixei Nós somos andorinhas que vão e que vêm à procura de amor Às vezes volta cansada, ferida, machucada Mas volta pra casa batendo suas asas com grande dor Igual a andorinha, eu parto sonhando mas foi tudo em vão Voltei sem felicidade porque na verdade Uma andorinha voando sozinha não faz leão Moreninha linda, se tu soubesse o quanto padece Quem te amou, talvez não faria o que faz agora Quem te adora, não tem valor Não vivo sem ti, sem ti não sei viver Se eu perdi, se eu perdi, juro querida que vou morrer Vou sofrer por ti, por ti vou sofrer Se for meu destino, apaixonado eu quero morrer Não adianta mais Chega de sofrer, chega de chorar Você abusou demais Já não temos condições para continuar Onde andei, você andou Onde jurei, você jurou Onde chorei, você chorou Minha proposta, você citou Amei demais, você abusou Meu coração, você maltratou Tudo que fiz, você zumbou Do que eu era, nem sei quem sou Vá pro inferno com seu amor Só eu amei Só eu amei Você não me amou Obrigado Obrigado Obrigado, gente